As estrelas são certamente alguns dos objetos espaciais mais diversos que existem no universo. Centenas de bilhões de estrelas em nossa galáxia, além de estrelas anãs marrons nada atraentes, gigantes azuis extremamente quentes ou alguns tipos raros de estrelas binárias. Ainda existem muitos tipos que habitam o abismo escuro do espaço. Se viajássemos para o centro de uma nebulosa distante, fora de nossa galáxia, encontraríamos uma estrela do tipo Wolf Rayet, conhecida como a estrela mais massiva do universo. Essa é a R136A1. Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos conhecer a estrela mais massiva do universo. Vamos lá! As temperaturas no interior de qualquer estrela são incrivelmente altas. A energia termonuclear é a principal fonte de energia de todas as estrelas e só podem ocorrer nessas condições extremas. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem, eles produzem um átomo de hélio e liberam muita energia e calor. Isso tudo é irradiado para as camadas externas da estrela, o que a faz brilhar e serem muito quentes. Os astrônomos ainda precisam entender completamente como as estrelas mais massivas, aquelas com mais de 100 vezes a massa do Sol, são formadas. Uma peça particularmente desafiadora desse quebra-cabeça é obter observações desses gigantes, que normalmente habitam os centros densamente povoados de aglomerados estelares, envoltos em poeira. E uma dessas estrelas massivas está localizada a 163 mil anos-luz de distância do Sistema Solar, em outra galáxia. RMC-136A1 RMC-136A1, geralmente abreviado para R-136A1. Ela está localizada no núcleo da Nebulosa da Tarântula, como membro do aglomerado R-136, na Grande Nuvem de Magalhães. R-136A1 é uma estrela Wolf-Rayet, um dos tipos mais raros de estrelas que existem. Ela tem 315 massas solares, e é quase 9 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. E ainda assim, apesar de sua tremenda massa e potência, é apenas 30 vezes maior que o Sol. A estrela é tão extrema e se mantém tão mal unida pela gravidade, que perde 321 bilhões de toneladas de matéria através de seu vento estelar. A cada segundo. A perda de massa é maior para estrelas que possuem uma alta luminosidade e com baixa gravidade superficial e níveis aumentados de elementos pesados na superfície. Como dito anteriormente, estrelas desse tipo são extremamente raras, pois elas quebram um pouco as leis de formação estelar. Um pouco. Quando as estrelas supermassivas nascem, elas queimam e brilham intensamente. Apesar da aparência espectral de Wolf-Rayet, é uma estrela jovem com pouco mais de um milhão de anos. R136A1 tem uma temperatura de superfície de cerca de 50 mil graus Celsius, oito vezes mais quente que o Sol e com radiação de pico no ultravioleta extremo. A estrela demonstra grandes quantidades de hélio ionizado, carbono e nitrogênio. Enquanto estrelas como o Sol são compostas predominantemente de hidrogênio e hélio, as estrelas Wolf-Rayet carregam grandes quantidades de outros elementos pesados, como silício e oxigênio. Estrelas como a R136A1 são provavelmente formadas através da fusão de inúmeras estrelas massivas em regiões de densa formação estelar, e queimam o hidrogênio em seus núcleos em apenas alguns milhões de anos. O desenvolvimento futuro de R136A1 é incerto e não há estrelas comparáveis para confirmar as previsões. A evolução de estrelas massivas depende criticamente da quantidade de massa que elas podem perder, e vários modelos fornecem resultados diferentes, mas nenhum deles parece ser tão confiável. A fusão do hidrogênio dura pouco mais de 2 milhões de anos, e espera-se que a massa da estrela no final diminua para 70 a 80 massas solares. Mas em algum momento, o hidrogênio em seu núcleo acabará. Então, logo em seguida, inicia-se a fusão do hélio. Após o início da fusão do hélio no núcleo, o hidrogênio restante na atmosfera é rapidamente perdido, e R136A1 se contrairá rapidamente para uma estrela sem hidrogênio, e a luminosidade diminuirá. Quando suas reservas de hélio se esgotarem também, restará apenas elementos mais pesados em seu núcleo, como oxigênio, carbono e ferro. Qualquer estrela que produza um núcleo de carbono com oxigênio inevitavelmente sofrerá colapso do núcleo. Isso geralmente acontece quando um núcleo de ferro foi produzido, e a fusão não pode mais produzir a energia necessária para evitar o colapso do núcleo. O colapso de ferro pode produzir uma explosão de supernova, e às vezes, uma explosão de raios gama. A supernova provavelmente será acompanhada por uma explosão extra poderosa de raios gama. Felizmente, nosso planeta está muito longe para sofrer alguma consequência. No centro da nebulosa da Tarântula, onde se localiza R136A1, existem outras estrelas do tipo Wolf-Rayet, consideradas vizinhas da estrela massiva. Acredita-se que existam 12 componentes em seus arredores, sendo as mais proeminentes R136A2 e R136A3, todas as quais são estrelas raras e extremamente luminosas e massivas. R136A1 está separada de R136A2, a segunda estrela mais brilhante do aglomerado, por 5.000 unidades astronômicas, ou 750 bilhões de quilômetros. Um possível companheiro binário para R136A1 foi teorizado, embora haja 25% de possibilidade que seja apenas um alinhamento temporário, e que ambas as estrelas não estejam ligadas. R136A1 faz parte de um sistema chamado de R136. Esse sistema é apenas uma parte das estrelas centrais da nebulosa. A concentração central de estrelas, no entanto, faz parte do mais extenso aglomerado aberto, NGC 2070. Todas essas estrelas se localizam a distâncias enormes da Terra, praticamente fora da nossa galáxia. Elas se localizam dentro da nebulosa da Tarântula, na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. A nebulosa da Tarântula, também conhecida como Dourados, é uma gigantesca área envolta por grandes nuvens e poeira que abrangem uma área de 650 anos-luz. Isso é 160 vezes maior do que a distância do Sistema Solar para a estrela mais próxima. Esta é uma visão aproximada de uma região de nascimento de estrelas dentro da nebulosa da Tarântula. Uma visão do telescópio espacial Hubble em luz visível revela nuvens brilhantes de hidrogênio e estruturas filamentosas escuras de poeira. A nebulosa da Tarântula é a maior e mais massiva região de formação estelar conhecida no Universo. Apesar de ser quase invisível vista da Terra, é um objeto extremamente luminoso e se estivesse tão perto da Terra quanto a nebulosa de Órion, cobriria uma área de 60 luas cheias no céu e seu brilho seria suficiente para causar sombras. Essa nuvem de gás e poeira, assim como as muitas estrelas jovens e massivas que a cercam, é o laboratório perfeito para estudar a origem de estrelas massivas. Infelizmente, as estrelas Wolf-Rayed são pouco encontradas pela Via Láctea e não representam nenhum porcento de todas as estrelas da galáxia. Mas existem diversas outras galáxias pelo Universo, cada uma com suas diversidades de estrelas e objetos incríveis que as compõem. E isso só pode significar uma coisa, que nossa jornada não acaba por aqui, pois ainda existem muitos lugares para explorar. Bom galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. E se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante e não custa nada. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!